A Lagoas hoje está ganhando um centro de convenções mais moderno, que possa atrair mais investimentos, mais convenções, mais eventos corporativos. Também em breve vamos ter prontos centro de convenções na Barra de São Miguel, na cidade de Penedo, lá na Cidadeira Apiraca, um novo centro de convenções também na cidade de Maragogi. Promovendo o turismo de negócios e captando grandes eventos para a Lagoas, porque esse turista que vem, além de vir e gastar mais do que um turista de férias, ele normalmente volta com a família para aproveitar as belezas de Lagoas. Isso é sinônimo de muita dedicação, de entusiasmo pelo que faz, isso marca um pouco a característica principal do ministro Marques à frente do Ministério do Turismo. No que depender do Ministério do Turismo, nós vamos estar juntos, de mãos dadas, para que a Lagoas cresça, avance e se desenvolva nesse setor tão importante para a economia, para a geração de emprego, que é o turismo.